Antes de trazer a fala de Chico de Degas, chamar a atenção para o seguinte. Nós percebemos que os empresários demonstram, meu caro Tino Alves, um certo receio de falar. Isso em várias situações. Você vê que os sindicatos comerciais falam mais aqui na rádio. Pô, vamos falar mais aqui na rádio. Tem um problema na rua, agora o pessoal de condomínio evidentemente não fala. Mas numa situação dessa, eu observo que a associação comercial, eu não vou dizer nem só a associação comercial, mas o empresário mesmo que está reclamando do IPTU, ele não vem para o rádio para falar. Não vejo ele se manifestar em rede social. E às vezes o pessoal cobra, a imprensa não está falando isso, não está falando aquilo, mas como é que nós vamos gemer a dor de quem está com medo de gemer? Porque eu não sei. Não sei se é o termo medo ou disposição, seja lá o que for. Mas são as pessoas que geram emprego em nossa cidade. São as pessoas que movimentam aqui também a rádio, o comércio, a mídia, tudo. São pessoas que aquecem o nosso comércio, os empreendedores que dedicam sua vida ao seu comércio. Acabam gerando emprego. Agora a minha pergunta é, por que esse medo de se expor, de falar do seu problema? Porque dizer que é dependente de alguma coisa, não é. Associação Comercial, quando quer falar sobre esse assunto, elege o Anderson, que necessariamente, com todo respeito, viu, Anderson? Você fala pela entidade. Mas eu estou cobrando também do empresário. Por que ele não se manifesta? Fica com aquela coisa cheia de dedos. O vereador fala, a imprensa fala, muitas vezes é cobrada para falar mais. E eu pergunto, a você que vai pagar mais imposto? Está tudo bem? Eu não estou vendo você falar nada. Então, meu amigo, levante a sua voz, que você não deve nada a ninguém. E aí E aí